Aqui, senhora minha, uma somia, cantar na minha leve velocidade. O mundo que, de vossa saudade, desejei descender nesta alma do dia. Aqui torno outra vez Virgem Maria, desenganado já há mais de verdade. Pois me mostrou uma mudana falsidade, que a lágrimas comprei por quem me vendia. Conselham-me tão claros desenganos, comece de novo nova vida, nesta serra deserta, alta e fragosa. Mas são conselhos vãos, leves, humanos, que vós nunca quiseste ser servida, se não por o amor. Virgem Formosa Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau